Eu adoro festa em praça, eu adoro festival, porque o festival já me sugere diversidade, já me sugere coisas diferentes do mesmo palco para um público que também é variável. Eu estou muito honrado de apresentar esse show aqui e eu adoro festivais e em praças melhor ainda. Eu adoro festivais.